1, 2, 3, 4... Ela, Gabriela Ela, Gabriela Me trouxe a conexão Eu pude olhar dentro de mim Num momento sozinho Procurando resposta Por vezes nem sei quem sou Mas sei pra onde vou Pois eu sei que tem que olhar a mim Meu amigo, que ignorância, velho Pra que passar assim, né? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... Ela, Gabriela Ela, Gabriela Me traz a conexão Pra que eu possa olhar dentro de mim E me ver bem assim Num momento sozinho Entendendo as respostas As vezes nem sei quem sou Mas sei pra onde vou Pois eu sei que eu tenho que olhar a mim mesmo Ver em mim Ver em mim essência Tudo que é mais puro em meu coração Ouça sua intuição Ouça sua intuição Ame o seu olhar Busque sua visão Fora e dentro, irmão Fora e dentro, irmão Aceite quem você é Faça o que bem quiser Aceite quem você é Faça o que bem quiser Não Not certo A força que vem da mãe Vai te curar A força que vem da mãe Vai te curar A força que vem da mãe Mãe, a força que vem da mamãe Mãe, a força que vem da mamãe Mãe, natureza e sua beleza Ela, Gabriela Ela, Gabriela Ela, Gabriela Ela, Gabriela Ela, Gabriela